De cabelos verdes, usando terno roxo, dizem que eu sou uma piada de mau gosto Sádico, insano, palhaço ou vilão, se quero matar o Batman, acho que não Prefiro acabar com o seu psicológico, eu sou um pouco estranho, meio psicótico O meu prazer é ver o descontrole emocional, deixando a cidade fora do normal Eu não faço planos, eu não sigo regras, o grande rival do cavaleiro das trevas Carta que faltava, então sorria, o ar que inimigo, eu sou o Coringa Então pode sorrir, eu vim divertir, até morrer de rir Um agente do caos, pra isso eu existo, I'm so serious Então pode sorrir, eu vim divertir, até morrer de rir Um agente do caos, pra isso eu existo, I'm so serious I'm so serious